Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2019 nível 1. Questão 1. Leia a tirinha e responda. No segundo quadro da tirinha percebemos que o robô ficou desapontado com o livro de receitas do pato. Por que ele apresentou essa reação? Alternativa. A. Porque o robô não gosta do pato e do livro que ele sugeriu para leitura. Alternativa. B. Porque o robô esperava ler um livro de poesias e não um livro de receitas. Alternativa. C. Porque o robô gosta mais de brincar do que ler com seu amigo pato. Alternativa. D. Porque o robô não sabe ler e não entendeu do que se trata o livro. Alternativa. E. Porque o robô gosta mais de brincar do que de ler receitas de comida. Sendo a alternativa correta a letra. B. Assista a outras soluções em nosso canal do Youtube. Quer que seu filho brilhe na OBR? Acesse nosso curso preparatório. Link, na descrição. www.prt.deb.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.rdeoeneobrasil Hasta la vista.